Ó, tadinha de Cat Meu... Danilo! Corre, escorre, escorre, isso morre até lá atrás Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui com o Danilo E aí, galerinha? E com o Cat Oi, gente! E bom, gente, eu sou inocente E eu não quero ficar perto de vocês Saiam de perto de mim Eu sou inocente E você, Cat? Eu também sou inocente Ai, meu Deus, eu quero espirrar Calma, galera, calma Tá tudo tranquilo Tá tudo bem Cat! O que é isso? Ela é murder Mano, Cat é engraçado que ela fica parada Quando ela é murder Ela fica parada jogando Eu sou péssima de murder Peguei a gun Agora vai ser o duelo O duelo das cunhadas Opa! Você quer me matar, Cat? Não! Ah, o Danilo tá aí também, né? Ah, falta esse dois Nossa, você quer matar o Danilo? O que a gente fez, cara? Toma! Morreu! Ela veio me focar e morreu Que tiro lindo! Nossa, você me drivou aí, né? Você vai ter uma lição Ah, você me drivou Oi, Danilo! Tice, Tice, fica perto de mim que eu sou xerife, mano Eu vou te proteger Sério? Aham Fica perto de mim, mano A gente não pode confiar em ninguém, pô Tá bom Aqui, ó Se qualquer pessoa aparecer na minha frente Eu vou usar isso aqui, mano Beleza, beleza, beleza Cat! Nossa, preocupa, velho Você é o quê, Cat? Você tá caladinha É, você tá suspeita demais aí É verdade A gente conversando aqui E ela lá caladinha É É isso mesmo Ai, eu tô inocente, gente Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui É Vamos fugir dela, mano Mano, o povo tá muito suspeito Ó, tadinha de Cat Meu Danilo! Corre, Tice, corre, Tice, corre Tice, o morto é lá atrás Aqui, eu peguei minha arma, mano Peguei minha arma, corre Cat! O que tá acontecendo aí? Cat! Se eu te falar uma coisa Você vai acreditar em mim? Depende É Danilo, Cat! Eu? Mentira Eu tô com a gun, cara É você, cara Eu vi você com a faca na mão Você é um mentiroso Danilo, o que que é isso? Ele tava tentando te incriminar Ai, mas você é um safado Tentando incriminar Cat no início da partida Cat, cadê você? Fiquei longe de mim, viu? Meu Deus Eu tô aqui pagando minhas moedinhas Meu Deus do céu! Danilo passou do meu lado Mas ele é cego e não me viu Parece ele tá frente Ah! Morreu, Cat! Matei, Cat! Matei, Cat! Ele matou! Eu matei ela Falta a saquice agora Pra minha meta ser concluída Nossa, então você tinha esse objetivo Se eu não conseguir matar os outros Tudo bem Eu vou ter matado as duas pessoas que eu queria Gente! Cat, ele tá focando a gente Ele foca o meu Eu sou um focador O que que é isso? Nossa, Danilo, que seu safado E tem uma pessoa ali atrás da porta Você nem viu, cara Aonde? Ali perto da prisão Você é um ser... Eu tô delatando onde a pessoa tá Mas tomara que ele mate E ela seja xerife Cadê? Ela não é xerife 10 segundos Não é engraçado que essa mina aí Tem um efeito Que parece que ela... Perdi, mano Bom, gente Eu sou aqui Inocente Cadê vocês, meus amores? Eu tô aqui fora Eu tô dentro Eu tô dentro Você tá dentro? Sim Ó, o Murder começou com seus atos de atos de atos de atos Você respondeu rápido demais, mano Como assim? No momento que a facada aconteceu, você já falou Eita, todo mundo aqui fora Cadê você? Tá literalmente está aqui fora Eu tô aqui fora também É você É você Como assim? Sou eu, cara? Olha o xerifão aqui, ó. Gente, não sou eu. Cat, você não vai acreditar em Danilo, né, velho? Tícia, eu tô te vendo. Eu tô te vendo com a faca, Tícia. Como assim, mano? É uma chave. É uma chave, amigo. É uma chave colorida, né? Camper. Que camper, cara? Nada a ver? Camper, ó pra aí, Camper. Ai, Cat! Para, Cat! Não me mata. Eu tô torcendo pra Cat, mano. Ninguém te perguntou. Mas eu tô falando, velho. Morra, garota! Poxa, Cat, era só atirar ali, mano. Ela tava parando na porta. Você não tá torcendo pra sua irmã, Danilo? Eu sou ruim de mira. Ai! Ai! Meu Deus do céu, foi logo na câmera. Ai, eu sou incrível, cara. Meu Deus do céu. Ninguém é páreo para mim. Aí vem o hack e pega a gun. Eu tenho certeza que ela tá vindo pra cá. Porque se ela entrou ali, ela vai vir pra cá. Eu vou até equipar aqui o ghost. Pra ela não me ver. Ganhei! Imagina o susto que ela tomou, mano. Né, velho? Jumpscare. Você sabia que 84% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Por favor, dá aquela moral se inscrevendo no canal e vem muito vídeo legal por aí. Além de você estar me ajudando muito, chegaram sem cá e conseguiram o vídeo estar. Gente, eu sou o xerife e vocês... Eita, um tanto de corpinho ali na frente. Meu Deus. Galera? Eu sou inocente, como sempre. Como assim? Que jeito de falar é esse, Cat? Morri. Morri, é Cat. É Cat? Sabia, cara. Sabia, mano. O que é isso? Me derrotando? Nossa, Cat. Você matou o seu namorado, Cat. Sua safada. Eu vou te vingar, irmão. Me vinga aí. Agora eu consigo pra você. Olha quem tá vindo. Olha. Meu Deus do céu, cara. Como que eu errei uma coisa dessas? Eita, olha a facada certeira de Cat. Né? Caraca. Ela tá melhorando, hein, mano. Ela tá melhorando. Morreu. Xerife de clique. Ah, xerife de clique. Você aprendeu comigo, mano. Aprendi, Danilo. GG. Oi, amigos. Vem cá, galera. Vem cá, gente. Ó, ó, ó. Eu sou xerife, de verdade. De verdade. De verdade ou de mentira? De verdade. Dá um tiro, então. Efetue um disparo. Efetue um disparo aí agora. Eita, pera. A faca voando, Tícia. A faca voando. A faca voou aí do lado de você. Eita. Meu Deus, é uma garota. Vem, a garota. Não, Cat, não se joga na frente, sua maluca. Eu não sou idiota. Só corre, Cat. Deixa ela salvar o dia. Nossa, eu vou arrasar nessa murder. Deixa ela arrasar e a gente fica só assistindo de longe. Então. Nossa, Cat se jogando na frente. Maluquete. Eu nem vi hoje que tava menina. Maluquete, né? Maluquete. Porque tem o nome dela. Aham. Eu não sei onde ela tá. Desculpa, gente. Sou meio sério. Ela tá entrando aqui pelo outro lado, mano. Tá? Ela tá entrando por aqui. Pelo escritório, velho. O grito de Cat. Cadê? Cat morreu. Os gritos de Cat são os melhores, cara. Mano, ela tá lá fora, Danilo. Cuidado com ela, viu? Eu tô aqui só pegando moedinha, mano. Você tá aí fora, Danilo? Não, dentro. Ó. Ela ali, cara. Nossa, eu vou só esperar ela aparecer. Ó. Olha lá. Ela aqui fora. Tô esperando ela entrar aqui, ó. Ela tá lá fora, gente. Em cima do caminhão. Ela tá maluca tentando matar uma pessoa. Nossa, eu quase errei. Nossa, eu quase acertei. Quase errei. Nossa, tome. GG. Tome, todo esse lacre. Lacre, mano. É a lacre que você quer. É a lacre que você vai ter. Ai, 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 ai. Garota. Que isso? Que isso? Sai daqui. Ai, tem um garoto me seguindo, mano. Eu ia falar o que vocês eram, mas tem um garoto me seguindo. Cat gritando. Cat, vem pra cá, pra cozinha. Vem cá. Mudou tudo aqui no áudio, mano. Então, cara. Mano, Cat. Se falar que tem alguém seguindo ela, aí do nada eu vou fechar ela. Meu Deus. Quem é? Quem é? Eu sou xerife de verdade. Você acha xerife de verdade? Você tem certeza, Danilo? Sim, eu posso efetuar disparos. Ah, tá. Beleza. Nunca dá pra acreditar assim. Né, mano? Se eu conseguir efetuar um disparo, é verdade. Pior que é verdade. Olha, eu acho que é um garoto de cabelo branco, Cat. Aquele ali, ó. É ele! Espera, espera aí. É um cara de cabelo branco. Danilo, atira. Errei, errei. Nossa, muito ruim. Cat, Danilo é muito ruim. Tredo. Tinha, você corre. Ele, calma, louca. Ele não tá aqui, não. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Cat, cat, cat. Errei. Errei três tiros muito fáceis de acertar. Se você errar mais um, você dá reset. Dá reset. Errei. Errei, mano. Não, só mais um. Só mais uma chance. Tá, vai. Dá reset. Tá, agora eu vou dar reset. Eu não mereço. Eu não mereço a arma. Dá reset agora. Ai! Eu não mereço a arma. Ai, se eu errar três, eu vou dar a arma pra Cat. É sério? Ou é só pior? Toma! No primeiro tiro! Mano, é isso. Ele tava todo lagado, parado. Eu errei quatro tiros. É porque você é muito ruim, Danilo. Eu sou horrível. Convenhamos. Bom, galera, eu sou inocente. Eu também sou inocente. E você, Daniel? Você demorou de responder. Não, mas eu sou inocente. Você? Como você pode provar que você é inocente? Hein? Eu vou apertar um no meu teclado e não vai aparecer uma faca. Cadê? Ah, cadê? Apertei um. Que mentira. O urso não fica no um? Suspeito isso aí. Suspeito mesmo. Cat, sai daí. Vem cá. Fica do meu ladinho que eu acho que é ele. Ah, não. Eu jurei que eu tinha visto uma faca na menina ali. Na mão da menina. Olha como ele tá suspeito. Ó, Cat. Ele nunca fica sentado assim perto onde tem gente. Olha isso. Tá disfarçando isso. O que você tá me olhando? O que você tá disfarçando? Você tá disfarçando. Olha lá. Todo mundo junto ali porque ficou com medo de você. Todo mundo tá achando suspeito seu comportamento. Você não tá enganando ninguém, não. Você tá dando oizinho aí pra quê? Pra tentar enturmar, é? Aí, ó. Parece que tem quatro pessoas ali juntas e te deixando sozinhos aí. O que é isso? O que é isso, Danilo? O que é isso? Tá de perto. Para de ficar em silêncio. Meu Deus, Zagan. Eu sabia. Ô, que sorte. Ô, caraca. Tem muita gente ali perto. Não dá, cara? Muito interessante. Nossa, Danilo. Você é muito ruim. Você não tá conseguindo matar muita gente, não, viu? Meu Deus, Cat. Ele tem arrancada. Eu tô com medo, cara. Tô com a arrancada agora. É o meu melhor efeito. Ah, meu Deus. Cat, entra aqui agora. Cat, entra aqui. Isso, isso. Se preparar, hein? Meu Deus, que sujo. Se preparar pra quê, Danilo? Você não é nem maluco de me matar? Ele tá dando a volta. Ele tá dando a volta, Danilo. Eu quero ver a treta. Cadê? Ele tá dando a volta, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Danilo! O que foi? Ele vai aparecer nessa entrada aqui, ó. Só porque eu falei que ele vai dar a volta. Toma! Que droga, mano. É uma arrancada. Bebe na cara. E aí, galera? Eu sou uma coisa, gente. Eu sou uma coisa. Cat, você é o quê? Eu não sou nada. Danilo? Também não sou nada, não, mano. Cat, Cat, vem cá. Eu não acredito, não. É, eu não acredito mais no Danilo, não. Vem cá, Cat. Se bem que Cat... Cat não é alguma coisa faz um tempinho, né? Danilo, o que você tá seguindo Cat aí? Ai, meu Deus, ele é morto. Eu sou xerife? Eu sou xerife? Vem cá, Danilo. Eu sou xerife, vem cá. Vem cá, tu vê. Se você não toma um tiraço na cara. Meu Deus, a galera que tá aqui. Eu vou até sair de perto, porque eles vão se jogar na minha frente. Deixa eu me divertir no jogo, mano. Ai, Danilo! Você quer me matar, cara? Eu nem te vi. Que isso? Nossa, quase que ia agora. Nossa, quase que ia esse tiro. Nossa. Vem, Danilo. Cadê você, amigão? Eu tô aqui. Vem, apareça. Meu Deus. Meu Deus, que bala. Olha como Danilo cai. GG. Eu sou xerife, galera. Dessa vez eu não sou nada não, hein? Mas você é xerife mesmo? Eu sou xerife mesmo. Pera que eu escutei... Ai, meu Deus, eu escutei uma facada. É uma loirinha. É uma loirinha. Nossa. Meu Deus. Ela é uma baia, galera. Cuidado. Que ela tem... Deve ter... Que tiraço, mano. De cara. Mas bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam, gente, dos nossos lacros? Pô, eu achei que eu lacrei bastante e você não lacrou nada. Ah, que mentiroso, mano. Eu fui a que mais lacrei. Cat, é melhor que você, Danilo. Chil? Eu não lacrei nada. Mas enfim, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e torne-se membro. Um grande beijão. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.